Eu estava sozinho, eu não acreditei que ganhei esse prêmio, porque tinha 13 pessoas por um número e eu estava por 3. Aí veio 21, veio 37 e eu disse, ué, safata 22. Aí veio 22, eu disse, ué, acho que ganhei. Mas eu não comemorei porque eu podia ter marcado algum número errado. Aí esperei o rapaz falar lá, aí com o número da cartela, aí eu vi que tinha ganhado. Eu chamei minha cunhada, eles até essa mês ficaram assim porque eu tenho problema de pressão e acharam que eu estava passando mal. Aí vieram correndo, disse, não, eu acertei, não, 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 não tem legal. Aí foi aquele griteiro, todo mundo pulando e tal. Sempre acreditei que um dia eu fosse ganhar. Apesar de 76 anos de idade, nunca tinha ganhado nada, em coisa nenhuma. Mas sempre acreditei em comprar. De momento eu vou colocá-lo num banco. A cartela, vocês já vão passar pra lá agora. E depois eu vou ver o que eu vou fazer, porque eu tinha um carrinho e vendi. Vou ver se compro outro agora. Essa semana fui abençoada, agraciada, em vender uma cartela premiada para o seu Aldenir, morador lá do meu bairro. E quero agradecer a ele que toda semana ele abre a porta pra mim e um trilegal ele compra comigo. Onde eu estiver por essa cidade aqui, você vai me encontrar. Me pare, por favor. Rio Grande! Onde eu estiver por essa cidade aqui?